Olha isso galera, olha o jeito que o jogo ficou, vamos colocar ele aqui dentro pra gente ver o que vai acontecer Caraca gente, olha só o que esse inscrito aqui falou galera, ele falou que a gente não pode chegar na terceira noite aqui no jogo bebê de amarelo usando esses óculos aqui galera O que será que acontece? Mas o que eu fiquei com medo mesmo gente, foi desse comentário aqui gente Ele falou assim que se quando a gente chegar na terceira noite a gente ativar o modo preto e branco, acontece um negócio assustador galera Então vamos descobrir juntos aqui o que vai acontecer, sério gente, eu tô muito ansioso, vamos pegar isso aqui gente, pra deixar ele pequenininho Vamos ver galera, o que vai acontecer, sério eu tô com muito medo Caiu no chão, vamos pegar outro aqui gente, eu quero ver como ele vai ficar pequenininho com esses óculos Olha o tamanhozinho que ele ficou gente, vamos lá pegar a mamadeira dele gente, porque eu quero descobrir galera, o que vai acontecer, o que será que vai acontecer gente Se a gente chegar na terceira noite com ele com esses óculos ali gente, vamos pegar aqui a mamadeira dele, Tobi Sheen Nossa, olha o tamanhozinho que ele ficou, vamos lá trocar a mini fraldinha dele Ficou muito engraçado gente, ele tá dando risada galera, vamos ficar aí, fica aí em cima tá menino, não é pra você sair daí tá Então tá hein, não é pra sair, vamos lá galera, gente o que será que acontece se a gente colocar no modo preto e branco Ele sumiu Ai que susto Gente ele simplesmente apareceu lá, o que será que vai acontecer se a gente colocar no modo preto e branco galera com ele na terceira noite Será que ele vai se transformar em algum outro monstro? No vídeo de hoje a gente vai descobrir galera E comenta aí nos comentários o que vocês querem que eu faça aqui no jogo gente Então vamos lá galera, ele tá aqui com um óculos, vamos ver o que vai acontecer galera Tá pedindo pra gente levar ele lá pro quarto dele, mas antes a gente vai aqui brincar um pouquinho com ele Vamos brincar de esconde-esconde galera, vamos colocar ele ali, vamos ver onde que ele vai se esconder Não é pra você sumir hein, cadê ele? Vamos abrir aqui a porta, onde será que esse menino se escondeu hein? Não tá aqui, opa a risada dele tá aqui perto ó A risada, ah Olha a cara que ele fica gente, vamos lá de novo, de novo, a última vez hein A última vez hein, aí nós vamos lá fazer as missões, cadê ele? Cadê ele gente? Ele sumiu galera, cadê ele? Gente cadê ele? Caraca Menino cadê você? Eu tô escutando a risada dele galera, tá aqui perto, tá aqui perto Na onde será que esse menino se escondeu hein? Olha só isso gente, ele se escondeu no teto Como que você consegue fazer isso menino? Como que você consegue ficar aí? Você não cai não? Caraca gente, que bizarro Será que se jogar ele lá ele cola? Ah, não cola não Vamos lá Já sei, já sei gente Vamos aqui deixar ele um pouquinho nervoso né galera Vamos abrir isso daqui Vamos deixar ele Desculpa, mas eu vou ter que testar Vamos ver como que vai ficar o óculos Será que o óculos vai sair da cara dele gente? Ó É legal quando aumenta a velocidade gente Que fica Tá, bora lá galera Vamos tirar ele daqui Vamos levar ele lá no quarto dele Que ele tá com sono né gente? Vai deitar menino Fica aí Vai pedir Ai, ele tinha bugado Ele tinha parado lá em cima do berço Tá pedindo pra gente ler a história do gatinho galera Pra quem não sabe É essa história aqui galera Conta a história do gato Que chamou ele pra ir ver Tipo um parquinho Só que aí gente Olha só isso galera Ele começou a destruir o parquinho Porque ele é do mal gente Sério, é muito assustador Essa história Tá, agora vamos pegar aqui o gatinho Vamos colocar lá com ele Olha isso Ele tá dormindo de óculos Gente, quem que dorme de óculos? E gente O modo preto e branco É esse daqui galera Cadê? É só você vir aqui Cadê? Aqui Pronto gente Olha só isso galera Caraca Mas a gente vai colocar na terceira noite Gente, então vamos desativar Pronto E galera O gatinho tá se mexendo sozinho Olha isso Vocês tão vendo gente? Caraca gente O gatinho tá se mexendo sozinho Vamos lá assistir nossa televisão Vamos fechar essa porta aqui né Porque a porta ficou aberta Galera, eu quero saber O que que vai acontecer gente Será que ele vai se transformar Em algum outro monstro diferente? Vamos sentar aqui no sofá Pra gente assistir a nossa TV Pronto Ai, se você tá assistindo até aqui Já deixa o seu like Em sério Deixa o like aí E se inscreve aqui no canal Aperta no botãozinho vermelho E se você gosta de vídeos Às três horas da manhã Bora lá galera Eu tô com medo Vamos levar uma mamadeira pra ele Gente, vamos levar essa Vermelha Vamos ver o que que vai acontecer Ai, eu tô com medo Pronto, a porta abriu sozinha Ah, mas é isso que eu tava esperando Cadê ele? Gente, ele já Ah, ele tá lá embaixo Ele foi parar lá embaixo galera Nossa, parece que ele sabia Que eu tinha Que eu tava levando aquela mamadeira ali Toma Ele dá risada Engraçado É que ele fica dando risada Calma aí menino Tá pedindo pra gente levar ele lá Pro quarto dele de novo Vamos dar essa mamadeira aqui Oh, não Vamos pegar essa mamadeira Toma Bebe Fica pequenininho Toma essa daqui Vamos pegar outra Pra ele ficar menorzinho ainda E vamos levar ele lá Pro quarto dele Gente, ele podia ficar Mini minúsculo Né gente Tipo, desaparecer Ficar bem pequenininho O tamanho de uma formiga Ia ser muito legal Vamos jogar ele ali dentro Fica quietinho aí, viu Então tá Então eu vou lá assistir Minha televisão agora Tomara que ele deixe a gente Assistir nossa TV Ele tá abrindo a porta Galera Ele não quer que a gente teste Como que vai ficar gente Se ele vai se transformar Em algum outro monstro Ah gente, eu tô com medo Porque ele tá com óculos Galera Que isso? Ah, eu acho que ele Se transformou em tamanho normal Galera Caraca De novo Por que que ele fez barulho Duas vezes? Cês escutaram? Gente, caraca Que bizarro, gente Tá galera Parece que ele não tá gostando Que a gente tá jogando Segunda noite Gente, segunda noite Parece que ele não tá gostando Que a gente tá jogando Com ele, gente Usando aqueles óculos, galera Vamos lá testar Vamos lá pegar ele Tá pedindo pra gente pegar A mamadeira aqui na geladeira Vamos Ah Galera Ele não tá gostando Nem um pouquinho, gente Ele não tá gostando Ele jogou um ovo pra cima Cês viram? Calma Não Ó Olha isso Caraca Ele trancou nós aqui dentro Essa não Cadê a mamadeira? Cadê a mamadeira? Ah, tá aqui Menino Para de graça, menino Cê tá ficando doido? Yes Eu acho da hora A risadinha dele, gente Tá Agora tá pedindo pra gente Trocar a fralda dele Será que do jeito Que ele tá aqui Ele brinca de esconde-esconde? Tipo, se ele se esconder Vai dar pra ver, né, gente? Porque olha ali Tipo, tem uma fumaça Vamos ver, ó Vou fechar Se esconde Pronto Cadê ele? Vamos ver Não tá aqui Não tá aqui Opa Tô escutando a risadinha dele, gente Se vocês viram a fumaça amarela É ele, gente Calma aí Caraca, gente Ele se escondeu bem agora, hein? Caraca Vamos levar aqui uma surpresinha pra ele Galera Deixa eu ver o que eu vou levar pra ele Qual que eu levo? Comenta aí nos comentários A verde A amarela A vermelha Vai Um, dois, três Um, dois Gente, vamos levar a vermelha Cadê ele? Cadê esse menino, hein? Não tá no teto Eu acho que ele tá Ah, então você tá aí Vamos levar ele lá, galera Tá pedindo pra gente trocar a fraldinha dele Vamos trocar a fraldinha dele Antes que ele fique muito mais nervoso Mais nervoso do que ele já tá, né, galera? Fica sentadinho aí, viu? Não é pra você sair daí Tá? Nossa, olha a cara que ele olhou pra gente Vamos aqui pegar a fralda Ih, a fralda Olha lá, gente A fralda criou vida Vamos correr atrás da fralda Volta aqui, fraldinha Vamos pegar ela Eu acho engraçado, gente Isso Vamos lá, vamos lá Vamos pegar ela, galera Vamos pegar ela Caraca, fecha a porta Fecha a porta pra ela não sair Cadê ela? Ela abriu a porta Olha, ela tem superpoderes, gente Ela tem superpoderes Volta aqui, fralda Volta aqui, gente Olha isso Ela correu lá pro quarto dele Ela correu aqui pro quarto Volta aqui, volta aqui Volta aqui Vamos levar esse ursinho junto com a gente, galera E vamos E se a gente deixar ele aqui dentro, galera? Tipo, a porta vai trancar, não vai? Ah lá, pegou Vamos pegar, gente Peguei Corre, vamos lá levar pra ele Vamos lá levar Aproveitar que ele tá quietinho lá, né, gente? Eu acho que ele tá quieto Será que ele não levantou, galera? Porque parece que ele tá ficando nervoso Menino, você fica quietinho aí, viu? Ah, tá Achei que você tinha saído daqui Vamos lá levar Ah lá, começou Eu tô falando Começou, gente Começou Já tá chegando a terceira noite Onde a gente vai testar o modo preto e branco, galera Eu tô com muito medo Vamos passar ele aqui uma vez Ai, gente Eu tô com muito medo Ui Pronto, cadê? O que a gente tem que fazer? Levar ele pro quarto dele, gente Tá chegando, gente Terceira noite tá chegando Eu tô com muito medo, sério Tô com muito medo Eu não sei o que vai acontecer Vai pedir pra gente ler a história, galera Vamos ler aqui a historinha pra ele Ah O outro bichinho não tá ali, gente No caso é o coelho Cadê ele? Ficou lá no outro quarto E eu acho que o outro quarto tranca sozinho, gente Será, galera? Vamos ver Peraí Eu acho que deve ter trancado sozinho, gente Não vai ter como a gente sair daqui de dentro Essa não Eu devo ter bugado o jogo Vamos ver Ah, não Tem como a gente sair, galera Vamos lá pegar o ursinho pra ele Ó Ah Você tá aqui? Gente, eu achei que eu tinha bugado o jogo Já pensou, galera? Tá, vamos jogar aqui dentro agora Tá, fica quietinho, hein Vamos terminar de ler aqui o livrinho dele Pronto Vamos ler o livro, galera Ah, eu tô com medo Olha a cara dele Ele tá de óculos ainda, gente Tá Aqui tá contando a história do coelhinho Eu tenho muito medo da cara dele aqui, gente Olha isso Cês tão vendo isso Olha os dedinhos dele, gente Caraca, que bizarro Tá Até então tá tranquilo Ele tá dormindo quietinho ali Fica quietinho aí Viu? Mas que assisti nessa televisão Porque já tá chegando a terceira noite, galera Ai, chegou alguém, galera Chegou alguém na porta aí O coelhinho, ele vai sumir, gente Ó, fica olhando Na hora que eu chego aqui da perto A hora que eu abro a porta, ó Ó, ele vai aparecer bem ali, ó Puf Vamos pegar lá Já sumiu Eu tô falando pra vocês que esse jogo Ele é muito estranho e assustador, gente Eu tô falando pra vocês Pronto, galera Terceira noite, gente Ai, agora eu tô com medo Eu tô com medo O que será que vai acontecer Quando a gente colocar no modo preto e branco, gente Agora que a gente vai descobrir Bora lá, galera Terceira noite Ai, eu tô com muito medo Ai, ai, ai Sério, gente Cadê ele? Será que já pode... O que que é isso? Gente Isso aqui já tinha? Caraca, que bizarro Vamos colocar aqui no modo preto e branco, galera Vamos ver o que que vai acontecer Pronto, gente Ai, eu tô com medo Vamos lá pegar ele Vamos levar uma surpresinha pra ele, gente Vamos ver o que que a gente leva Não tem como a gente ver a cor Essa não Não tem como a gente ver a cor, galera Vamos ver Vamos levar essa daqui Vamos ver quem adivinha, gente Eu acho que essa daqui É a que deixa ele pequenininho Comenta aí nos comentários Se você sabe qual que é essa daqui, gente Vamos ver Caraca, cadê ele? Ele tá voando Volta aqui, menino Galera, eu só tava pedindo pra gente Deixar ele quietinho ali, ó Fica quietinho aí, hein Tá? Fica quietinho Pronto, fechei a porta Será que a gente tem que jogar o bichinho pra ele, gente? Pera aí Calma aí Eu acho que é esse, né? Tó, fica aí Fica quietinho, tá? O que que a gente tem que fazer, galera? Será que a gente tem que ler o livro? Não Será que é isso daqui? Vamos jogar lá dentro É isso que você quer, menino? Não, também? O que será que aconteceu? Eu acho que o jogo buga Se a gente deixar no modo preto e branco, galera Olha isso Caraca, verdade Eu achava que não acontecia nada Gente, o jogo simplesmente bugou, galera Olha isso O jogo bugou, gente Não tem nada pra mim fazer Caraca O que será que acontece se a gente colocar ele? Oh! Vocês viram isso? Gente, eu achava que não acontecia nada Vamos ver o que que vai acontecer se a gente colocar ele aqui dentro Fechei, gente Ai, eu tô com medo Caraca, gente Eu tô com medo Vai começar rodando Ai, ai, ai Nossa, gente Eu achava, galera Que não iria acontecer nada Olha isso Ele tá rodando Ui, 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 ui Gente, parece que quando a gente deixa assim no modo preto e branco O jogo, ele buga Caraca Não tem nada pra gente fazer agora no jogo Que bizarro Mas então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Corre pra assistir esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui